Olha minha gente, agora nós vamos conhecer a história que também serve aí de inspiração a todos. Um profissional que ajuda a alegrar a rotina de quem usa o transporte coletivo de Chapecó nesse período de véspera de Natal. Acompanha aí. Nessa época é assim. Muita gente incorpora o espírito de Natal e se veste de Papai Noel. É o caso do seu Aristides. Ele tem uma outra profissão. Mas quando chega dezembro, troca o uniforme da empresa pelas roupas vermelhas. E vai trabalhar assim mesmo. Pelo local que a gente está, com certeza você já deve ter adivinhado a profissão do nosso Papai Noel. Ele é motorista do transporte coletivo. Por isso, troca o trenó pelo ônibus. Há algum tempo eu já fazia esse tipo de serviço. Fazia esse tipo de serviço nos vizinhos e parentes. E a partir de 2012 eu resolvi fazer isso aí no ônibus, pedindo autorização da empresa, sendo que a empresa me autorizou a fazer esse serviço de dirigir vestido Papai Noel. Nós acompanhamos uma das viagens do Papai Noel motorista. E por onde ele passava, claro, chamava a atenção. Ao entrar no ônibus, os passageiros eram surpreendidos com doces e um sincero Feliz Natal. Eu acho que é um incentivo, né, para todas as crianças, para as famílias. Eu, para mim, acho legal. Porque eu acho que é um incentivo e que as pessoas têm que acreditar que o Papai Noel existe, né. Eu imagino assim, eu acostumei meus filhos a acreditar no Papai Noel e estou continuando com os netos. Então, eu acho legal. Queria que meus netos estivessem na lotação hoje. Nunca tinha visto o Papai Noel pela primeira vez que eu vi. Bem legal. E o filho gostou? Gostou do Papai Noel. O saco cheio de doces para distribuir ao longo do dia de trabalho é resultado do apoio e do incentivo dos colegas que contribuíram para que as balas e os pirulitos fossem comprados. Um gesto simples, mas carregado com o que há de mais importante. Fazer o bem às pessoas. A felicidade de a gente fazer esse tipo de serviço é indescritível. Por causa que é só fazendo mesmo para saber o quanto é bom fazer e a satisfação que a gente sente. Um Feliz Natal para todo mundo e que o 2016 venha repleto de felicidade e saúde para todo mundo. Um trenó diferente do Papai Noel, né. Mais possente, né. Sim, moderno.